Poebe, ou Proerde, ou Poema-chan, ou qualquer coisa aí, mas é uma gachuber que superou seus limites, que foi uma das gachas mais genial que eu já vi, uma que pensou, além de tudo que fosse possível, uma que teve a genialidade de imaginar algo que todo mundo queria ser. Você aí nunca pensou se você fosse um animal? Que animal você seria? Um gatinho? Um cachorrinho? Um urso? Todo mundo já se imaginou. Eu me imaginei. Exatamente, todo mundo já pensou. Então, ela foi muito inteligente, ela tem vários vídeos geniais, incríveis, como o The Steve Jax, então hoje a gente vai estar analisando a genialidade dessa gachuber, e quem sabe a gente não faz uma série analisando todos os gachubers mais incríveis que já surgiram no planeta Terra. Agora, vamos ver aqui, tem muito vídeo incrível. Olha, quer ver? Tem uma aqui, eu tô muito curioso pra ser, Masterchef. Nunca vi. Parece legal. Mas o que me chamou mais atenção é, e se a gente fosse animais? Isso parece incrível, porque, meu, eu quero saber que animais vocês queriam ser. Todo mundo quer ser animais. Então, hoje a gente vai estar vendo aqui, e se a gente fosse animais? Mais de um milhão de pessoas quis saber. Porque as pessoas querem saber que animais a gente seria, entendeu? Então, vamos ver aqui que animais a gente seria. Vamos lá. E vocês aí, qual vocês seria? Eu não sei, eu acho que eu queria ser um lobo, entendeu? Vamos ver aqui. Bom dia, meus lindos animais. Não, vamos... Cala lá. Pausa! Não quer pausar, meu Deus. Deu um pt aqui no negócio, quebrou tudo. Não, um aparato não combinar. Todo mundo tem um animalzinho de intimação em casa. Nossa irmã. Muras. Nossa, é? São umas muras. Eles são uns burrinhos. Sacanagem. São uns burritos. Não, Capai, nossos irmãozinhos queridos. São uns anjos. São uns anjos. Mentira. Mentira, eu tô brincando aqui agora. Vamos lá então. Ó, vocês juntam com o seu irmão aí e você brinca com ele. Vamos lá. Quem que é isso? Vamos ver. Agora se me der licença eu vou trabalhar. Oi. Oi. Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, respeito. Com tanto carinho. A cara da... Entendeu? Tem burrada. Ela é a mesma. Ela é assim mesmo. Vamos te mostrar a casa. Ela tá olhando. Ela queria comer o peixe. Ela é um gato. Ela queria comer o peixe. Eu vi isso. Eu vi. Ele se move. Já é meu. Que isso? Ela é uma gata. Então... Tadinho do peixinho. Peixinho feio. Nada pra você não. Tadinho. Vamos embora. Os outros estão olhando. O que tá acontecendo? Tadinho do peixinho. Oxi. Tadinho. Tá pistola. Ela é malvada. O que isso? Um rato? Meu Deus. Olha os outros. Sem rato. Ela não se hit. Ele é um dog. Ele é um dog. Meu Deus. Ficou muito pistola. Ficou muito pistola. Você quer brincar? Você quer é? Não pega. Que isso? A dignidade da pessoa. Ela não tem mais esse corte. O que ele vai fazer? Ele vai morder ela? Não. Tá lembrando ela. Que é o que o cachorro faz, né? Meu Deus do céu, mano. Isso não é normal. Vingança. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os outros estão olhando. Por quê? Ó. Essa é a cara da pessoa que estão olhando aqui. Tipo. Ele mexeu com a pessoa. Meu Deus do céu. Ele fez algo que não devia. Ele ultrapassou o limite. Agora está tudo errado. Porque, gente. Vamos combinar aqui. Fazer inimigo com o cachorro. É uma coisa. Agora, você fazer inimigo com o cachorro. Com o gato. Com o gato. Aí não dá certo. Entendeu? O gato já te olha assim. Porque se você olha no olhar dele. E você troca o jornal com ele assim. Você vê que ele já está planejando alguma coisa. E eu falei. Hum. Aquela sua almofada favorita. Né? Interessante. Seria uma pena se eu arranhasse ela. Né? É meio complicado. Seria uma pena se você estivesse dormindo e eu te arranhasse. Né? Que coisa. O gato é ligeiro. Agora ele me morre. Viu? O que ela vai fazer? Ele chegou. Hã? Hã? Cadê ele? Que tadinho. É porque cachorro, né? Vai até lá. Vai dormir. Pera. Ih. Vamos ao pistola. Você metiu pra mim? Muito maldade, Pera. Muito maldade. Corre. Ih. Caiu. Ih. Ih. Ah, eu vou morrer. Seguei. A cara já... Silêncio parece que eles não tem... Mentira, tá? Que enchei. Eu vi isso. Estão dando bem. Meu Deus do céu. Será que é assim que seriam os animais? Quando eles estão latindo pra nós? Será que eles estão pedindo socorro, certas vezes? Quando eles estão brincando com os gatinhos? Né? Ou brincando com um cachorrinho muito espuleta? Será? Será que eles estão pedindo socorro? Não sei. Às vezes. Vai saber. Agora fiquei curioso. Porque tem vários vídeos de coisas. Mas aqui nós estamos analisando os melhores vídeos da poeba. Eu tô curioso pra você ver isso aqui do Masterchef. Sabia? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso aqui do Masterchef. Vamos lá. Boa tarde, meus. Chegamos. Estamos aqui. Na verdade, eu sei que ela tá fazendo. Ela não sabe. Ela não sabe. Pode ser o quê, gente? Quando a pessoa fala eu sei o que eu tô fazendo, na verdade, ela não sabe o que tá fazendo. Ela não fala a mínima ideia. Só que daí o orgulho dela é tão grande que ela não quer aceitar que ela não sabe o que tá fazendo. Cada um tira uma dupla de três. E aí, vamos começar. Motherchef Gacha. Oferecimento. O canalzinho de um preço. O que os garotos estão fazendo? Tá em tudo bem. Mas na verdade é quando tá em tudo mal. Mas peraí. A roladeira explodiu, mas eu acho que ela quer. Deus, o Vinícius é tão tipo que você toca o bolo e tá pronto. Tá pronto mesmo? Tcharam! Isso não é bolo. Como está indo? Um lixo. Essa é a serenidade da pessoa em uma palavra. Obrigada pela sua atenção. A serenidade de uma pessoa em uma única palavra. Meu Deus do céu. Sinceridade pura. Não vai dar tempo. Parece que os milícius estão pra trás. Dez segundos. E... Acabou. Acabou. Agora vamos ver o resultado. Deixa eu ver. Um bolo super bravo. Ficou incrível. Agora vamos provar. Queimado. Queimado. Garoto. A prova era um... Um fauro e bolo. Ele faz um... Como é o nome daquilo? É... Cupcake. Cupcake, né? Um bolinho pequenininho. Não é... Cupcake. É um cupcake, entendeu? Não é um bolo, mas é um bolo. Usa massa de bolo, mas não é um bolo, porque... Não é um bolo. Porque é um bolinho. É um bolinho, exatamente. Um bolinho. Mas será que não podia ter sido aprovado? Mas que engraçado. Ô, ô. Muito legal. Achei genial. Genial esse vídeo do Mavestratia. Por isso que eu falei. Pô, o Mavestratia tem que ser estudada. Porque ela é uma pessoa genial. Genial o que ela faz. Verdade. Muito interessante. E engraçado. Que os vídeos dela são engraçados, só que não tem voz. É verdade. Percebeu isso? Não tem voz. Não tem voz. E é engraçado de se ver, entende? E tem muitos vídeos. Muitos mesmo. Muitos. 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 E muitos. Então, gente. Vamos ajudar ela a chegar a 200k inscritos. Ela tá questionando. Então, vamos lá, gente. Todo mundo que puder entrar no canal dela se inscrever lá. Vamos ajudar ela a chegar a 200k inscritos. Porque um mês atrás ela tinha mil inscritos. Um mês atrás, gente. Pra você ver que tudo é possível, gente. Tudo é possível. Tudo é possível mesmo. Só você basta ter muitas criatividades. Mas, ó. Tem muito vídeo legal aqui que dá pra gente ver. Tem vídeo pra caramba aqui. Tem mais animal. Tem. Tem mais animalzinho ainda. Tem um monte. Peso no banheiro. No vídeo, apesar, eu esqueci de dar um salve. Ela vai dar um salve. Salve. O nome dela é Jennifer. Quem é essa perua aí? Ai, não. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai, Jennifer. Caramba! Caramba! Duas horas depois. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Será que tem alguém que me assiste que o nome é Jennifer? Será? Ah, já sim. Já comentaram. Já comentaram? Já. O que vocês passaram com o nome de você sendo Jennifer? Tipo, Jennifer é um nome normal. Eu tenho uma pringo que se chama Jennifer. Mas depois que eu saio essa música, não é mais... Só Jennifer. Não é só Jennifer. Agora na minha cabeça, sim. A pessoa se chama Jennifer. Você fala assim, ah, seu nome é Jennifer? Daí a pessoa responde, sim, meu nome é Jennifer. Agora não é mais assim. Se eu chegar... Qual é seu nome? Você já fala... Meu nome é Jennifer! Aí vai sair do nada alguém misteriosamente... Terminando calma. Encontrar no Tinder... Sai do boeira. Tadinho, falou. Tadinho. Mas enfim... Tem muitos canais interessantes. Muitos canais geniais. Tem vários tipos de produtos diferentes. Às vezes é parecido com o do amiguinho. Mas faz com uma pegada toda mais diferente. Fica incrível. Então, se vocês querem que façam mais vídeos assim. Analisando os canais mais incríveis de gacha. Comenta aí. Que com certeza eu vou dar uma olhadinha. Beleza? Um forte abraço. Casinha e prez. Porque agora a gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Porque agora eu vou nessa. Falou. O meu nome é Jennifer.